Salve, salve galera do canal Shadow Kabuki Games, estamos aqui com o jogo Slimy Rancher. É o jogo liberado no games with gold, agora dia 1º de agosto. Vamos aqui no novo jogo, vou colocar aqui no nome do jogo o nome do canal. Eu estou aqui com a minha filha. Dá um oi para o pessoal aí. Dá um oi pessoal. Ela tem 4 anos e costuma jogar comigo. É uma pena que esse jogo aqui é em inglês e espanhol, não tem em português. Desculpa pessoal. É um jogo que não tem em português. Mas vamos dar continuidade para ver do que se trata exatamente esse jogo. Os gráficos parecem bonitos. Aqui a gente tem uma espécie de arma. A gente começa com um tutorial de movimento. Colar, trotar. É tão alto, tão alto. Vácuo para você sugar. O que é oi? Ele parece que esse jogo aqui é um lixo do fazenda. Que eu dei uma olhadinha nele anteriormente. Você tem que puxar os bichinhos. desculpa. Eu vou passar aqui com oi. E eu vou passar aqui com oi. Oi pessoal. O que vocês estão desligando? Eu não sei exatamente como os jogos funcionam. Não deixe de funcionar. É o melhor desenho de cavalo que eu já fiz. A gente corre, tem uma durabilidade boa até nesse game. Opa, eu acho que eu morro. Mas eu realmente não sei. O que a gente faz nesse jogo? Eu saquei algumas coisas poucas na realidade. Aqui parece ser uma casa. Eu ainda não entrei. Estar meio. Aqui a gente tem nosso e-mail. Dormir até de manhã. Por favor. Enfim. Aqui a gente acordava aqui. Os bichinhos estão saindo. Estão fugindo os bichinhos. O que? Essa é a mãe? A não ser que você pintilhe de rojo celestial, com muita corela e sinto antes. Mas não é ver se cavalo roché amareno. Mas esse vai ter que ser. Se quiser que ele fique aqui, tome. Vamos ver... Tem mais um monte... Jogamos aos cenouros... Tudo bem, bolinhas. Acho que eu posso pintar de roxo. Sem lança! Ué, mas cadê os lábios? Esprestais... Não congelam... No congelador? Pois é, para que eles não derretam! Vamos formar... Desculpa aí... Um H... Não sei, vamos ver... Estou congelado... Estou congelado... Mas como é que eu posso desenhar congelados com os gelados? Hum... Acho que eu posso não, gente... Abre... Aqui, quando a gente consegue esses cristais... A gente vem aqui, ó... Se troca... A gente está matando 10... Agora... Ah, tá... É... Eu ganhei aqueles... Os vinhos ali... Estão com 80... Hum... Hum... Os vinhos ali... Eles comeram as galinhas... Não sei... O boideiro... Ah... Mas seja amarelo... Enfim, galera... O jogo... Ele... Tem uma jogabilidade legal... Ele... Ele... Ele tem gráficos bonitos... Parece que ele funciona no estilo de... Fazenda... Né? E... Esses bichos... Rosinhas... Parece que são eles que ajudam a... A gente conseguir os cristais que nos dão dinheiro... O que é que foi agora? Hum... Eu seguro com o ferro... Polícia... Olha só pra mim... O que parece... É... Ah... Precisa... Corrigir seu defeito... Mas eu acabei de... Oxe o Celestial com manchãs amarelas cintilantes... E uma simpatica cauda de coentro... Mas ele tá pronto, olha... Precisa de álcool... Mas... Mas o que? Macarrão... Hum... Macarrão? Você sabe... Macarrão... Talvez aí pra quem manja melhor de inglês do que eu, melhor de espanhol do que eu, crianças, quem sabe, seria um belo jogo, né? Agora, pra mim que eu to realmente, sem saber direito o que fazer, como funciona. Vamos ver esse game, to meio perdido, né? Vamos deixar azul agora. Vamos lá, vamos lá. Eu realmente... Ah sim, Emita, cadê sua água? Enfim, galera, eu vou finalizar esse jogo aqui, porque eu realmente, eu to bem perdido. Eu não sei o que fazer. Parece que tem alguns inimigos também, ó. Não sei como lidar com eles. Mas enfim, galera, é... Talvez até seja um jogo interessante aí, pra quem manja de inglês mais do que eu, melhor do que eu, né? Os gráficos são bonitos, você tem uma jogabilidade boa, até. E parece que... Tem bastante o que fazer, tem uns inimigos, como vocês viram ali. Tomei alguns danos, né? E é isso aí, né, galera? É isso aí, galera. Vamos finalizar esse vídeo aqui, fiquem com Deus e até o próximo. Daqui a pouco com um baioneta.